Isso é Alex Ferrari! Chegou, chegando, arrasando e apavorando Jogou, jogando, tacando a raba pro ar A bunda pro ar A bunda pro ar A bunda pro ar A bunda pro ar Chegou, chegando, arrasando e apavorando Jogou, jogando, tacando a raba pro ar A bunda pro ar Tacataca, tacando, tacataca, tacando, tacataca, tacando A bunda pro ar A bunda pro ar A bunda pro ar A bunda pro ar Obrigado por assistir.